Música Vou contar a história de dois carros no jineiro Dois iguais de sangue, é das dores ao motel Muitos não conhecem, mas aqui eu vou contar Levo lá de Cassiano Dinheirão pra Brasília, do Brasil conquistar Os tempos de criança via seu pai um cavaquinho tocar Na cidade eu adariu as violas, começou lhe ensinar Chegou na capital pra suas novas gravar Travando o rechororó Deu início nessa história, não canso de escutar Botando moda raiz, dependendo da tradição Dez anos se passaram, nem nenhuma gravação Duas motas e viola, tá deixada na escrita E por onde eles passam Deixa marcas de uma história tão bonita Música Pois caipiras e patos levam da moda raiz A cidade passa bem, a fazer o pulão feliz Tomando o plano de respeito, corjado ao passar dos anos Em orgulho, em desumir Que sou fã dos emulas de Cassiano Música